O governo italiano declarou guerra à empresa que administrava a rodovia do viaduto que desabou em Gênova. O executivo quer revogar o contrato de concessão do trecho em que ficava a ponte com a empresa AutoStrade, uma subsidiária do grupo Atlantia, controlada pela família Benetton. Os lobistas neste país sabem que se eles trabalham com o governo italiano e não respeitam as regras, as concessões serão revogadas. O chefe de governo, Giuseppe Conte, anunciou na quinta-feira 38 mortos e 16 feridos. Nove estão em estado grave. As ações da Atlantia no mercado de Milão despencaram na quinta-feira. O grupo respondeu que o anúncio do governo foi feito na ausência de qualquer certeza sobre as causas reais da tragédia e garantiu trabalhar com afinco na reconstrução da ponte, uma obra que deve ser concluída em cinco meses, assim que o local for liberado. De acordo com a imprensa italiana citando fontes financeiras, o Estado pode ser forçado a pagar bilhões de euros de compensação pela revogação da concessão. Conte declarou estado de emergência na cidade por 12 meses e estabeleceu um fundo de 5 milhões de euros para dar assistência às mais de 630 pessoas que tiveram suas casas condenadas.